A luta conta para o cinturão brasileiro da BWF, e agora o desafiador, este é Adam Black. A luta é o Adam Black, o lutador, que na verdade é o lutador que ele vive, é, pode ser um bastão, que ele está numa crescente e negável, e agora chegando a desafiar o cinturão brasileiro. É muito corajoso, né, porque o cinturão do Campeonato Brasileiro está com os lutadores mais perigosos do Atlético da BWF. Pois é, e aí? E ele vai encarar. O Lidói está chegando tranquilo, aí Adam Black, o desafiante pelo cinturão brasileiro de Lutador. É, e ele é todo, o metrão, aquele saco dele, aqui é branco, vem com aquele lenço, vem de óculos. A última vez que a gente viu ele, ele pulou assim de cima. Pulou daqui, é verdade, é bom. E o seu adversário? Ele é o campeão brasileiro da BWF, este é Dante, o Aniquilador. É, meu irmão, agora, o que eu vou dizer para o Aniquilador? Dante, o Aniquilador, vai precisar de bastante sorte, Adam Black. Vem chegando o Dante, está aí com o cinturão brasileiro em mãos. Combate principal desta botada de Paulo Guedes para você que está assistindo a gente. E ele está ali, subindo aquele cinturão, a galera, a gente vai fazer a palma, ou de espalharam. Pois é, o importante é que ele está conseguindo. A futece. Ele deixa os seus adversários, olha, só o pó na hora que sai da luta aqui. Pois é, até cuidado com isso. E aí você está vendo, nossa, vem que é chegando, a Cássia forte. O juiz não está acostumado. Mas ele é forte mesmo, né, Marcos? É forte, é forte, lógico. E está aí. A próxima tem você. Adam Black de um lado, Dante do outro, o cinturão. Sendo apresentado ao desafiante agora pelo mediador do combate. Será o mais próximo que ele vai estar do cinto? Será? Vamos ver, né? Está aí. Vamos ver. Vem jogo a parada aí. Muito bem. E a Caça Forte anunciando aí, round único, Marcos Amaral. Pois é, não confundir com a caixa forte que é onde se guarda dinheiro. É verdade. É lógico, a gente vai falando rápido. Fala três vezes rapidinho, Caça Forte, Caça Forte, Caça Forte. É difícil, eu devo travar a língua quase. É verdade. Está tudo pronto, tudo preparado, já foi exibido ali o cinturão. Dante com aquele olhar penetrante, olhando ali para o Adelag. É, o Dante. Está com vontade, está com vontade. Vamos lá, então vai suar o gongo. Tem pouco, vamos lá. O que é isso? Meu Deus do céu. Olha, a ignorância do Dante, como é que ele bate? Que ignorância? Que ignorância dele. Olha o que ele faz. Pegou agora a mão. É, amiga. É isso, amiga. Joga de costas agora no tabu. Será que... Olha, não sei não, hein? Sua Adam Black consegue passar por essa aí. Pelo amor de Deus. Olha o Dante ali. Ah, não queria lutar contra o campeão? Então toma. Olha, me lembra muito um cara que lutava no meu tempo, viu, Marcos Amaral? Qual, qual, qual? O tal de Aquiles, o matador. Pelo amor de Deus. Olha as meninas. Era desse jeito. Olha a garotada. Olha o que ele faz. Uma retada bruta mesmo, hein? Uma retada bruta. Olha o que ele faz. Pegou, olha como é que ele pega agora. Ele vai jogar para fora do ringue. Olha o que é isso. Pelo amor de... Eu estou te falando. Esse cara é muito bruto, rapaz. Meu Deus do céu, cara. Esse dia ele vai lá fora pegar o cara. Ele não se contenta. Não, ele jogou mal, hein? Olha só. Vai fora do ringue. Não sei se vai aguentar essa pancadaria não, hein? É que lá embaixo não tem colchão, não tem nada. Não tem nada. É chão duro ali. Tem um carpete aqui para enfeitar um pouquinho o espaço. Mas é chão duro. E o Dante chegou com a corda toda, Marcos. Eu nunca vi ele tão violento. Eu sei que ele é violento, mas não tanto. Eu acho que é aquilo, né? Quer mostrar porque é campeão brasileiro. Você está vendo aí. O Adam Black, como a gente já falou, é um lutador que vem se desenvolvendo. Está numa crescente maravilhosa. Mas Dante é o Dante. Olha o que ele faz agora. Levanta ele no costado. O que ele vai fazer? Olha só. Vai acertar. Vai tentar. Olha aí. Ele ia tentar bater com a cabeça dele ali no máximo de ferro. Ele se saiu bem agora. Se saiu bem agora o Adam Black. Chama a galera para o lado dele. A galera vem para o lado dele. E ele vai pular. Ele vai pular. Sai da frente. Que pulo maravilhoso, Marcos. O que é isso, cara? Ele quase esmagou a galera ali na plateia. Agora é habilidade quanto a brutalidade agora do Dante. Olha isso. Vai subindo na parte mais alta do ringue. Veio daquele gol espetacular para cima do Dante. O Dante sentiu. Olha o que ele faz. Passou no vazio. Olha aquela tesoura. Vida a tesoura goadora. Partiu para cima. Olha a sequência maravilhosa do Adam Black. Correu para fora do ringue. Olha lá. O campeão está sentindo, Renatão. É, meu amigo. Não é sempre. Olha lá. A hora que ele vai, vai de novo. Veio naquela pancada, naquele burro. Pegou na cara dele. E nem Kaleli. Ele ganhou a galera, Marcos Amaral. Ganhou a galera ali. O juiz está até segurando que agora está elétrico o Adam Black. Está elétrico. Ele está com má vontade aí. Mas está em jogo esse cinturão aí? É isso. Em jogo do cinturão brasileiro. É isso, amigos. Aí a galera lá embaixo está assistindo. Está dando alegria para todo mundo. É isso. É para todos, BWF. Aí, olha só. Agora ele vai massacrando a perna dele, Marcos. Ele pega uma perna do cara e vai batendo impiedosamente no mesmo lugar. Tentando ali deixar ele ali com a situação muito difícil. Mas o Dante, eu nunca vi o Dante passar assim um aperto que nem ele passou agora não, hein? É, conseguiu se recuperar. Mas olha só. Cuidado, hein, Dante. Você viu que dá trabalho o Adam Black, hein? Olha aqui, galera. Bonito assistindo o nosso programa, hein? E agora vem o Dante, ó. Olha isso. Pressionando ali, está caído, vai levantando o Adam Black, vai mandar para dentro do ringue. Só lá dentro dá para fechar, hein? É, agora ele vai subindo, tá ali já cansado o Adam Black. Ah, até o Super Cat está assistindo a luta. Olha o Dante, vai espremendo ele ali no córter, joga todo o peso, o ombro dele, o abdômen dele ali, Marcos. E ali machuca, né, mano? E olha só. Ah, pô. Está provocando ali, o Dante vai provocando o Adam Black. É, mas ele bate com aquele soco direto na cabeça dele. Partiu para cima de novo. Saiu na hora exata, agora é o Adam Black. Olha o pontapé que ele acertou. Acertou, acertou, legal. Está caído ali, toma a distância do Black. Outro pontapé, pegou agora na cara do Dante. O campeão brasileiro está em maus apuros, Marcos. Pois é, olha só a situação do Dante com as mãos no rosto ali. Tomou um drop que veio lento ali do Adam Black. Quem diria o Adam Black com o apoio do público? Que é isso? O Adam Black pede o aplauso da galera na hora que ele vai fazer, ele vai sumindo ali. É isso, um portal em cima do Dante. Tem que ver o cara virar para... Olha lá, nem deixou. Não deixou o Dante. Toma nem um segundo. Ele tirou as costas do Dablado na contagem de um, ele já estava se mirando. Eu estou no multiverso, todo mundo apoiando o Adam Black, que é isso? É, a coisa está feia para o Dante aqui hoje. Agarrado, agora vai para o Alinho ali, ele vai no pescoço agora. Ele vai levantar, ele nas costas ou não? Não, não dá. Aí você está muito abusado. É muito pesado, o próprio Dante falou não, aqui não. Ele não almoçou, não almoçou ainda. É o dobro do peso dele ali. Não, ainda não dá, olha isso. Olha aquele solado 44, aquele pisão na boca do estômago ali, deve doer demais. Se o Adam não sabia qual era o peso do Dante, agora sabe. Olha lá, de novo. Agora sabe de novo. Ele precisava de uma segunda opinião. A galera estava aí no ira, a galera não gosta dele, Marco. Olha só, é um campeão totalmente impopular. Está massacrando ali o Adam Black. Olha, tomou a bola no pé do ouvido. Agora tomou uma na orelha ali, olha o Dante. Tomou uma marreta na orelha. Olha o Dante, olha aqui, olha aqui, olha. Olha a galera com ele lá no back. O Dante olhou para ele e falou, aqui o campeão sou eu, me respeita. Não, o campeão é ele, não é você. Não, para mim não. O campeão é ele. Eu, se eu cruzesse esse cara na rua, muito de calçada, já parei para vocês aqui. Olha lá, jogou ele ali no guarda, ali machuca. Olha só, desfoteado. Ele é malvado, Marcão. Vai tomando distância, o que o Dante vai fazer? Vem com tudo. O Dante. Saiu o Adam Black. Saiu o Adam Black. Insiguri. Na nuca. Olha agora, agora, o que ele vai fazer? Conseguiu levantar o Dante e jogar ele com as casas do dadrado. Ele foi buscar força ao crono, soma na tripa. É, meu amigo, e agora está vivo no combate de novo ali. E olha o que ele está fazendo, ele pede o aplauso da galera, ele vai subindo na parte mais alta do ringue. Ele está cansado, mas ele vai subindo. E o Dante está ali, alfegante, no meio do ringue. O que ele vai fazer? Será que ele vai tirar o pulo em cima dele? Terceiro andar, Lençóis. Não. Ah, o Dante estava ali de olho. Deixa ele pular que eu saio fora. Olha lá. Cis. Já era, já era, mano. Como eu ponho o nome desse golpe? Quebra-nozes ou quebra-estrinha? É o quebra-nozes. Caramba, mano. Ele jogou o cara na ponta do joelho ali. Você vê nas costelas. Pegou ali na costela dele ali. É o chamado gut wrench. Nesse caso, deixar ali colocado com o abdominal lateral. O que ele vai fazer agora? Ele vai levantar. Olha o que ele faz. Parecia a roda gigante ali de fora. Roda gigante, rapaz. Tem uma roda gigante ali fora. Eu vi lá, eu vi na estrada ali. Agora olha só. A galera... Ele fala para a galera, cala a boca. Fica quieto aí, ele está falando. Se não tem nada bom para falar. É. Olha lá. Olha a situação. Olha a situação do Adam Black. Jogado no cótero, ganhou o dente. Essa cordão velada com o cara com as costas apoiadas. É difícil. O trampo é dobrado, Marcão. É um trampo dobrado. Ele faz uma ali para cima do Adam Black e pouco a pouco isso daí vai eminando totalmente o adversário. Boa noite, boa noite. Está desabando, Adam. Olha lá o que ele faz. Olha, o que ele vai fazer aí? Foi bom, foi bom. Ele vai tentar levantar de novo. Tentou, tentou. Olha isso. Posicionou ali. O que está tramando o dente? Ô, dente, tira ele daí. Não faz isso. Ele vai tirar. Não, mas não desse jeito. Da pior maneira. O que ele quer fazer aí? Pelo amor de Deus. Ele vai subindo na parte mais alta aí, não. Ele vai batendo e ali tem aquele mastro nas costas dele. Ali é ferro. E olha só. Ele só pode dar coisa errada. Ele vai na cabeça mesmo, vai dando cabeçada. Não, cabeçadura. Ele vai dando cabeçada agora no dente. O dente atordoou. Ele pode cair dali. Agora o feitinho pode virar contra o feitinho. O que ele vai fazer? Ele vai jogar o dente lá de cima. Será que ele vai conseguir, Marcão? Será? Ô, não, 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 não. Nossa, o que é isso? Ah, essa o dente sentiu, hein? É, dor de costas. Ele é pesado. De lá de cima, meu irmão. E ele vai subindo de novo. Subindo na parte... Esse Black. Terceiro piso. Esse Black não é brincadeira, não. Esse é o Dan Black. Olha, o Dan Black ia ser. Eu tô ali, vai de um ponto lado agora. Ele vai subindo na parte mais alta do líquido. Do outro lado agora. O que ele vai fazer? Nas costas. Nas costas. Será que ele perde esse cinturão de campeão brasileiro hoje, Marcão? Olha... Só se roubar. Eu realmente não sei te responder. Eu acho que tá muito difícil pro Dante. Ele é valente, rapaz. Se você quiser pegar o cinturão brasileiro, tá ali. É, só... Foge. Não, rapaz. Eu não inimito com esses caras aí, pelo amor de Deus. Você que tá curtindo umas programas em casa, a molecadinha que gosta, né? Não vai imitar esses caras em cima da cama da mamãe, né, bicho? E aproveitem também pra seguir as redes sociais da BWF, no Instagram, no S. É tranquilo. Olha a situação do Dante. Eu nunca vi ele sofrer tanto assim num combate. Nunca vi. Tá difícil ali a situação. E agora, olha só. Cabeçada ali do Adam Black. Ele tenta por baixo, tenta por cima. Como é que derruba uma montanha dessa que alguém tinha? Opa, lá, lá. Partiu pra cima de novo o Black. E agora ele pegou. Agora ele pegou. Atenção, é agora. É agora. É agora. É agora. Ele vai lá, no meio do league. Joga ele com o rosto no tabrado. Aniquilando. Muita facilidade, não. Demorou ali pra levantar o Dante, que a coisa tava feia pro lado dele também. Então eu fiz isso ali agora. Foi Spears! 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 Um, dois, três! Termina o combate! O vencedor dessa luta. E ainda, campeão brasileiro da BWF, Dante, o Aniquilador! Adamba, que combate, meu irmão! Que combate! Assim, eu acho que o Kim deve sair com um sentimento terrível de frustração desse combate com o Adam Black. Porque ele teve muito perto. Ele teve chance. Mas, questão de milímetros desse cinturão. De verdade, concordo com você, ele teve chance de ganhar esse cinturão aí, teve chance. Ele teve tão próximo, tão próximo, tão próximo. No entanto, tinha Dante, o Aniquilador, na sua frente. Por isso é que ele é o campeão brasileiro. E, nesse momento, o Adam Black ainda não é. O Aniquilador! Caramba, que combate, meu irmão! Que combate! E eu acho que o Kim deve sair com o seu sentimento.